Opa doutor, opa meu chefe, você pediu um acarajé quente com pimenta malandro? Que isso rapido não acho que foi o pessoal ali ó, da rota ali ó. Foi ele lá ou foi? Foi lá pai, pode ir lá. Acarajé com pimenta, ele tem cara viu? É isso mesmo, foi esse ali ó, foi esse ali ó. É ali aí Fud, encosta ali. Acarajé com pimenta? É lá ó. Pera aí, deixa eu tirar uma parada aqui, abriu o celular. E aí meu? Acarajé com pimenta meu chefe. Oxi. Oxi. Eita rapaz. 3993. O que te ensodou aqui foi ele? Não era para entregar comida não, não era uma moto não. 3993. Qual que é o seu CPF? 10972. Eita onde é que tira carro aqui? Tirar uma beroba e vai embora. Chegou aí? Chegou. Chegou aí o dinheiro aí? Chegou. Onde é que eu consigo tirar aquela beroba ali? Chegou. Onde é que eu consigo tirar aquela beroba ali? Vem aqui ó, tem uma garagem ali ó. Olha. Tá vendo aquela placa ali escrito café? Tem uma placa lá na frente aí. Depois daquela placa tem uma garagem lá. A não ser que você queira ir na viatura só que só tem vaga atrás ali. Não. É ali onde tá escrito... Café. Lá na frente. Lá na frente. Lá. Do lado direito. Lá tem uma garagem. Lá na frente tá ligado? É? Do lado do apartamento. É. Eu vou lá correndo pra mim. A não ser que você queira uma carona. Pode levar na mala ali. É o único lugar que tem espaço. Se quiser tu leva lá. Aí você que sabe. Não some a mochila aqui não? Não. Vamos lá, pão. Lá na frente. Onde é que você quer? Lá na frente. Lá na frente. O coitado foi sacaneado aí. Guardaram a mão de você. Sobe aí disso. Lá na frente. Ele entra aí atrás, pão. Lá na frente. Eita, eu devo tirar a água. Espera aí. Você tem que entrar primeiro aqui. Não. É, você tem que entrar primeiro. Entra aí agora. Entra aí. Fecha aí a mala aí. Vamos lá na garagem da esquerda ali. Se tem. Esquerda aí, ó. Guardaram a moto do cara, velho. E o cara não falou nada. Nem se desculpou, velho. Eu acho que ainda tem uma garagem ali na frente. Tem aqui a direita aqui, ó. É, no antigo hotel. Nem sei se esse hotel funciona. Funciona? Ela é aqui, ó. Bem ali onde tá esse negócio. Na bicicleta. Na quina ali. Lá de esquerda da bicicleta, ó. Bem na frente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aí. Um. Vamos lá. Qu платão. No sento. Entra aí pracia… Vamos lá. Obrigado.